Música Oi gente Gabi, serão muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês um Egg Wars aqui no canal que vocês pediram muito E vocês sempre colaboram quando eu trago Egg Wars aqui no canal E bom, quem tá escondido vem aqui atrás de mim? É quem? É ninguém Ninguém Tinha que ser o Poké, fala aí Poké Oi, tudo bom? Sou o Poké Eu sou o Poké Eu sou o Pipi Bom galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta tranquilo Enquanto isso já vai deixando o like aí E não se esqueçam de se inscrever no canal do Poké que vai estar na descrição Tranquilo? É isso aí, vamos entrar em uma partida Beleza galera, entramos aqui no mapa Halloween Que bom, tá na Halloween e passou batido, nem fez nada no canal sobre Halloween Sai Poké Não, Pipi Olha os ouros aqui Vai, compra bloco, compra bloco e vai Vai pro meio Galera, o Halloween passou batido aqui no canal Só que agora vamos homenagear então o Halloween pela primeira vez Vamos lá Já vou indo para o meio Pô, ok, pega esse ouro aqui Senão eu posso cair e acabar perdendo os ouros Sei nem porque eu peguei na verdade Peguei 5 diamantes lá, você já sabe Vou pegar 5 diamantes e aí é GG, vamos lá Já tô fazendo a minha pontezinha aqui Tranquilo Tem bloco suficiente? Não sei, eu peguei 44 Não sei se chega... Deve chegar sim É possível que não chegue Tá Tá, fica sempre de olho Vai chegar sim Tá, de boa Tranquilo Ok Cheguei Cheguei no meio Cadê o Gima? Cadê o Gima? Cadê o Gima? Pelo amor de Deus Só 5, Pipi Pegou 5, vem pra nossa ilha e xabral Ainda não achei o gerador de Gima Cadê o gerador? Gima, cadê você? Sai, amigo Sai, vai Cada um no seu canto Para de tretar na mão porque é feio Caraca, tem um monte de gerador de ferro Mas nada de gerador de Gima Não tem nenhum aí Ali Ali em cima Pudos, o cara subiu e já pegou tudo Não acredito nisso Ai, caraca Tá, Pock me ajuda O que? Vem, vem, vem Eu sempre esqueço Me dá um bloco aqui Se você me dá um bloco Traz um bloco aqui Deixa eu comprar ele Vem Rápido que tá lotando o meio Vou ficar escondidinho aqui atrás Ué, aqui tem mais ouro Vou jogar bloco Boa, boa Caraca, caraca, caraca Aqui, ó Vem cá, Pipi Vem cá, Pipi Pega aí, ó Pega o ouro que tá ali, ó Ali atrás, ali, ó Em cima ali na árvore Pera aí, pera aí, o bloco Vem cá, vem cá, vem cá O que? Vem cá Pega esse aqui pra não perder E eu vou lá de novo Boa, boa Vai Vamos lá, vou pegar Ó o filho da mãe aqui no Gima Cuidado, cuidado A gente matou Sai, sai Boa Dima é meu, tá ligado? Vamos lá Peguei já um Gima Eu vou fazer armadura pra você Caraca, será que só tem um Um gerador de Gima aqui no meio? Só tem um Caraca, então eu já tô pegando dois aqui Mano, eu falo Eu falo caraca no vídeo Mas do jeito que eu falo Parece que eu falo palavrão, cara Desculpa, galera Eu falo caraca, tá bom? Porque palavrão é feio Vamos lá Vem cá, Bibi, aqui Aqui, aqui, aqui Peraí Vem cá, traz pra mim esses negócios aí Eu vou te dar armadura e comida Falta só mais dois Dimas aí Eu já volto Ó o cara aí, velho Calma Só mais um Dima Deixa eu me equipar e eu vou matar ele Mais um Dima é GG Vai, Bibi Mais um Dima Mais um Dima Aqui, ó Vem Aí, tá ligado? Eu caio Putz, eu não matava, juro Vamos lá Aí, boa Aí, boa, Bibi Boa, GG Agora a gente precisa fazer o quê? Fazer nossas proteçãozinhas e agora dominar o meio, cara Dominar o meio Sim Precisamos pegar mais Dimas Tá, eu preciso de mais um Dima só Já comprei negócio pra proteger Boa Vamos lá Fiz minha espadinha aqui E agora eu só preciso de mais um pouquinho Você tem Iron aí? Tenho Aqui atrás também tem Tem dois geradores aqui atrás Aí na frente tem um Você vai cuidando dos Dimas? Vou, vou Pode ir indo lá, tá cá Tá, eu vou só fazer uma armadura aqui de couro Tranquilo Vamos lá Poki A partir de agora, meu Fica de olho Relaxa que aqui tá protegido por Poki Então Por Poki, tá bom Super protegido Vamos lá Vou pegar esse aqui Eu vou pegar Aqui Que é muito bom Carne É muito bom Vamos lá Tô indo pro meio então Beleza, vai lá Tô cuidando aqui Vamos lá Aí agora já tá todo mundo vindo pro meio Aqui, vamos pegar ouro Porque o ouro vai ser ótimo Vou sair pegando todos os geradores aqui que eu encontrar Calma Ouro Tá, depois que a gente tiver protegido tudo Aí já vai dar pra gente rushar mais ou menos nos jogadores Sim, sim, sim Vamos lá Deixa eu só procurar aqui o cara Vamos lá Tomar muito cuidado Ah, ele me viu Sai Você tá com picareta aí? Não, não tô com nada Só tô com um bloco pra ir pro meio Ah, beleza Sai, fila mãe Ah, não Não vai matar não, cara Não vai matar não Fica de boa aí Relaxa Meu Deus Olha o cara aqui Olha o cara aqui Pegando pro nível 2 Boa Já vou matar Já vou matar Boa Encurralei Encurralei Ah, meu Deus Meu Deus Boa, boa, boa Boa, matei 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 GG Calma, galera O Dilma já tá no nível 2, hein Já tá no nível 2? Já Boa Boa, boa Mano, esse cara tá dominando diamante no meio Eu não vou deixar não, Pok Você acha que eu devo deixar? Mata ele Mata ele Vou matar Sai Sai Calma Caraca Tá Ô, já toma esse tapinha no bumbum Já toma esse tapinha no bumbum Ô Ô, toma esse tapinha no bumbum Toma, toma, toma Aê Matei Acho que matei Nossa, GG Bom, dominei o meio Dominei o meio Caraca Tá vivendo mesmo, hein Tô vivendo, tô vivendo Calma Vamos lá Aê Tá, agora os Dilma são meus Agora eu quero ver quem vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem um cara aqui Calma Aí, vem, vem Só vem então Vai, amigo É, então vem Então vem, então vem Então vem Ai, espadinha de iron Você morreu? Não, espadinha de iron dele Mas eu matei Ah, boa Vamos lá Eles tão fazendo escadinha, velho Não dá pra quebrar isso aqui Porque ele já tá ajudando muito os outros Deixando esse bagulho aqui Ai, não dá pra quebrar Putz, filho da mãe Tô evoluindo tudo aqui, velho Tá, boa, Pok Vamos lá Tô com cinco diamantes aqui já Tá Enquanto vai gerando os negócios Eu vou ir atacar um time aqui também É, já vai morrer também Já vai morrer também Não, não, não Não acredito, eu morri Você morreu? Morri Você vai voltar na ilha, né? Uhum Beleza, então Putz, que raiva, velho Ó, Bibi, eu já vou matar um cara Raiva Calma, vamos lá Quanto que é a Obisidium? Só pra eu saber É dez de ouro Dez de ouro, boa A gente precisa comprar Só falta uma Pega uma pra proteger A última parte Ah, você já começou a proteger? Já Boa Vamos lá A gente tem um gerador de ouro na nossa ilha? Tem, né? Tem um injativo Caraca, a gente tem muito de iron Ai, boa Cuxei Ai, caraca Não Ai, não acredito Eu morri Tá, calma Beleza A gente vai fazer as nossas coisas aqui Pó, ok Você tem as mães E ruxa no cara ali do lado Que eu fiz a ponte Pó, ok Pega esses dimas aqui E faz Faz uma Começa a fazer as nossas armaduras E tenta fazer Uma picareta de De dima com eficiência 3 Vê se você consegue Beleza Acho que vai ser, tipo, essencial isso Vamos lá Sim A gente pegar aqui uma Obisidium E boa Já vou proteger ali final O nosso ovo Calma, cadê o nosso ovo? Onde que fica? Lá atrás, lá atrás Lá atrás, boa Gostei esse mapa Sim, leva bloco Vai precisar Cadê? Tá lá atrás aí, ó Tem Obisidium Ah, boa, boa Ai, caraca Entendi Porque você queria que eu peguei Aqui, ó Deixei 8 Caraca, tem 10 dimas aqui, velho Aê Tá O que eu posso Pega aqui, Bibi Me dá Eu vou só matar um time aqui Esse aqui, boa Vai lá, vai lá, vai lá Eu vou pegar bloco aqui Ah, tô sem bloco Compra bloco Vem, fazemos, por favor Aham Pega aqui, pó aqui Onde tá? Um pack dá? Dá, 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 dá Boa Vamos lá Precisava disso tudo Não vai deu Ó, o cara tá vindo aqui Tá, vou proteger Nosso ovo Ó, o cara tá tentando Quebrar minha ponte Sério Aí, boa Protegei tudo já Vem Boa Não, não matei Ah, não acredito que ele me derrubou Eu já me derrubou Ah, não derrubei ele, não Fiquei o tamanho Cuidado, Bibi O cara tá tacando Tá Você já protegeu tudo lá? Protegi Ah, então não tem como nem ele Quebrar lá Ai, meu Deus Ah, ele tá quebrando as coisas aqui Não tem como ele quebrar Sai Nossa, eu tô sem nada Eu tô sem nada pra bater nele Pô, aqui me ajuda Eu tô comprando, tô comprando Nossa, eu matei ele na mão, velho Sim, é muito Muito apê o dano aqui Caraca Caraca, agora é só atacar ele Boa Vamos Caraca, esse daqui foi tenso, cara Foi tenso Mas ele não tem coisa de obsídio Tá de boa Sim Tá, deixa eu pegar aqui Aqui Beleza Eu vou voltar agora Eita, fiquei presa Ah, beleza Opa Mano, eu vou fechar aqui a ponte deles, cara Vou fechar Beleza Não, não, fecha não, fecha não Eu vou matar eles agora Pronto Aí a gente faz uma escadinha do nosso lado E do deles fica tampada Nossa, boa Ok, vamos lá Beleza Eu vou Eu vou pegar uns dimas aqui Eu vou começar a fazer minha armadura, beleza? Ah, eu já tenho aqui, ó Tropei ele atrás ali, tá lá Tá, eu vou matar eles lá, baby Só preciso Deixa eu só comprar uns bloquinhos E toma cuidado Fica olhando pra ver se não vem gente do meio pra cá Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos lá Agora eu vou ostentar as coisas aqui, galera Vamos lá Vamos pegar a espada Espada de dima GG Ah, eu esqueci de comprar Esqueci de comprar picareta Calma Aê Coisa de ferro Putz, é cinco dimas cada coisa Então eu vou pegar um capacete E um peitoral Agora eu acho que dá pra pegar mais Mais uma calça agora com esses dimas aqui Putz, preciso de mais um dima Aê, deu Eu tenho aqui, ó Boa Se tiver mais dima pra me dar, é GG Tem mais três aí Calça Boa Calça é GG Tranquilo Preciso de mais dois dimas ali Beleza Tranquilo Fiz meu full dima Agora Full dima Full dima Nossa, ele é muito Full dima aqui Tá, beleza Fiz uma botinha Full dima Full dima Full dima com espada de dima Tranquilo Agora eu preciso fazer o que? Comida Preciso de comida Porque comida é bom Uh, eu vou fazer Opa, matei ele Caraca, Bibi, eu acho que eu vou matar eles aqui agora Vai, vai lá, vai lá Quebrei o ovo Já era pra eles Só matar o time Boa, boa, boa Tá tenso aqui Tá tenso, calma Vamos lá Aqui, vamos continuar aqui De boa Agora eu vou fazer Matei um Só matar o outro Precisamos de ouro Cadê o ouro? Cadê o ouro aqui? Que beleza Você tem ouro aí, Pok? Não Eu tô matando aqui Eu já matei um time Acabei de eliminar Agora eu tenho ouro Acabei de pegar Da ilha deles Ferrou Aê, boa Fiz massa dourada Massa dourada é GG Vamos lá Dá pra fazer baú? Dá, né? Dá, dá Dá pra fazer Eu acho que é com ouro que compra É, com ouro Mano, o cara tá me dando o leque Só o nosso item Só o nosso time pode pegar o nosso baú? É Aí é bom Aí é bom Eu acho Se eu não me engano Mesmo assim Se não for Compensa de qualquer jeito Aí aqui Pronto, 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 pronto Coloquei aqui As coisas que eu não vou precisar Só que eu vou precisar Disso daqui pra pegar bloco Tranquilo Vamos lá Bloquinho aqui Por favor Ok, calma Calma Vamos lá Tá Agora eu preciso pegar uma massa dourada Massa dourada Mano, o cara sumiu Mano, eu preciso de uma picareta Picareta ia ser muito bom Tá É, o cara sumiu realmente, velho Tá, eu vou precisar de um Ô, com eficiência 3 São 10 dimas, tá Eu vou esperar que dá O tempinho Ah, eu vou pegar lá no meio, mano Eu tô muito cheio de armadura De... É, de armadura Se chegar alguém pra matar Eu mato Vamos lá Olha, aqui tem bastante dimas GG GG, velho Ó o cara aí, Bibi Ah, não, tá aí não Tem cara aqui? Tá no meio, tá no meio Não, eu tô no meio Eu também tô Aqui, ó Tá, eu vou botar Cuidado lá com o nosso negócio Sim, tô indo pra lá agora Vou matar outro time aqui Tá Eu vou fazer minha espada eficiência 3 A minha picareta eficiência 3 E aí eu vou matar aqui, galera Vamos lá Vou matar outro time, Bibi GG, tá Fiz a minha picareta Caraca, talpei isso daqui Tá, Pock Agora você precisa ficar aqui defendendo que eu vou atacar Opa, outro time foi pro saco Beleza, vou atacar agora, Pock Você precisa ficar aqui defendendo Beleza Calma aí, eu tô indo aí Deixa eu voltar Beleza Só pegar esses gold aqui O que é isso? Por que colocaram o vidro em volta daquela ilha toda? Eita Os caras tão fazendo uma proteção de vidro Meu Deus Você tá falando sério? Não sei, deve estar Meu Deus Eu tô vendo isso Eu não tô vendo isso, véi Não é possível Caraca Você tá é louco, tio Mano, eu vou pegar 32 de um e fazer um capiroto, juro Faz aí Vamos lá Vamos lá Eu vou... Vai pegando o Dima aí, Pock Tá, vou pegando aqui Eu deixei ali no baú alguns Pô, pera É quanto? São 32, né? Mano, eu vou lá pro meio pegar um pouquinho de Dima E já deixei alguns no baú Você vai preparando uma capiroto pra mim, Pock? Preparo Já tem aqui uma capiroto Ah, tem uma capiroto? Já Boa, boa, boa Agora Tá aqui Vou atacar Falta três times ainda, galera Três times Os caras realmente fizeram uma proteção totalmente de vidro Sim Vai entender, cara Vai entender Tá Meu Deus, velho Eu nunca vi isso Nunca vi isso Ainda mais em Egg Wars Egg Wars Os caras... Acho que eles tão querendo fazer algum achievement, tá ligado? Porque, meu Não é possível Não é possível mesmo Meu Deus Vamos lá Tô fazendo uma ponte já pra ilha dos vidrinhos Beleza Vai indo aí Que eu tô craftando meus itens aqui E já já eu vou ir te ajudar Beleza Chegando na ilha deles Começou a fazer assim Opa Opa, amigo O que você tentou fazer aqui? Que eu não percebi Calma Nossa Que mula Esse é o tal do mula Não, foi o cara que se matou aqui Nossa Que page, é? Meu Deus Nossa, eu não posso morrer assim Eu não posso morrer assim Até que susto, né? Que susto, né? Porque eu não podia morrer Da forma mais inútil do jogo Calma Você também morre, cara Você também morre Os caras nem tão protegidos, velho Não, tá tudo fraco Tá tudo fraco Já matei os dois aqui Perderam toda a armadura Pegar até o iron Pra ferrar com os caras Vamos lá Imagina ele me jogar Da ilha Aí ferrou Nossa Ele me tacar da ilha Não, aí ferra, né? Meu Deus Você já tá fudima Meu Deus Você não vai matar não, querido Vamos lá Ah, nem protegeram o ovo GG Já matou? Já peguei o ovo de um aqui Aqui, boa Agora só falta matar o time Boa, matei, Bibi Eu já tô indo Os caras nem liberaram O produtor Olha o cara aí Do lado de fora do vidro Tá Olha o cara vermelhinho ali Tô indo nele Olha, queridinho O que você tá fazendo aqui? Posso saber? Só dar um papo Tchau Ah, boa Eu vi essa aí, hein? Boa Vamos lá Agora só falta o nosso time E mais um Então eu vou lá Atacar os azulzinhos Vamos lá Onde que tá o azul? Eu não sei olhar a cor da ilha Ah, é pelo negócio Não entendi É pela cor do vidro, né? Pelo vidrinho É, eu já peguei de perceber Boa, vamos lá Aqui Mano, faz minha capiroto Eu quero atacar os caras com capiroto Já fiz uma aqui Tá, traz aqui pra mim Vamos atacar agora Tipo, atacar Ah, não Os caras tão fuero Não dá pra gente tacar com tudo, não Vou tentar, hein Boa Deixa eu ver Eu preciso de uma picareta muito boa Eu tô com picareta muito boa aqui Eu preciso de... Deixa eu ver Quanto é que ela custa? Dez Cara, falta dois dimas Meu Deus Mentira Que eles me tacaram Flecha Eu caí, Pock Você caiu? Não acredito, velho Juro Ai, caraca, Bibi Tá, mas a gente tem vários minérios, né? Sim, tem bastante aí, ó Tá Eu deixei... Eu joguei uns no chão aí, ó Tá Eu vou ir lá, Bibi Eu quero ver que que eles estão arrumando Tá Vamos fazer uma ponte por cima Eles nem vão ver Todos os dimas, velho Agora já era Sim, tava com bastante Já era Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver como que posso upgrade-ar Tá, eu vou dar um upgrade no nosso bagulho de dimas Que a gente precisa de dimas Sim Se não ferrou geral Tá, eu tô indo lá na ilha deles Tô fazendo uma pontezinha aqui Boa, 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 boa São dois jogadores Uhum Vamos lá Deixa eu pegar esses ouros aqui Vai ser muito importante Ahn... E o bagulho aqui do meio Caraca, galera Eu ferrei o nosso time com esse bagulho Os caras não tão olhando pra mim Não? Não Vai, vai rápido Só vai, só vai Meu, meus blocos acabaram Tô fazendo... Calma Tá, eu tenho no inventário Tá, eu vou dar upgrade no nosso dimas Porque a gente precisa... Mano, eu produzii dimas pra caramba agora Sim Só mais cinco dimas Vai, por favor Não, ele tá tentando tacar flecha em mim Calma, Poki É melhor você voltar Boa Não, não Eu já tô aqui Caraca, eu tô aqui atrás Vai, mais três dimas Só... Só preciso de quebrar o negócio dele Eu vou comer essa capiroto Corre a capiroto e vai, Poki Umi Vamos lá Boa Por favor Mais um Ah, matei ele na hora que ele foi comer a capiroto dele Boa Aí sim Caraca Tá, vou dar upgrade Vou dar upgrade Pô, matei os dois, Bibi Só falta quebrar aqui Vinte e cinco, velho Achei que era vinte Vai, 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 vai Vai Quebrei Boa, ganhamos Boa, ganhamos Só matar, só matar GG Mano, tô indo aí Caraca Ah, não tem nem... Tá, matei todos eles Não tem nem como Ganhamos GG, galera Foi da hora essa partida Mano Foi muito GG Foi muito GG Caraca Gostei desse mapa do Halloween Você gostou? Também, adorei Gostei muito Sim, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê um like, se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Poki Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Falou Vamos lá Olha esse cara aqui, ó Oi, queridinha Oi, queridinha Sai coelha Meu Deus Aqui é minha, velho Aqui é minha Ó, o Swag Ó o Swag aqui Meu Deus Tchau, tchau Eu aposto Tchau Tchau